Um ano e três meses depois da posse, o que Lula tem a oferecer aos brasileiros é uma inflação dos alimentos que ultrapassa o dobro da inflação oficial. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA teve alta de 1,25% em janeiro e fevereiro, enquanto os preços dos alimentos subiram quase 3% no período. O brasileiro está sentindo no bolso. E conforme os preços sobem, a popularidade do governo despenca. O mal-estar dos brasileiros não está limitado à inflação dos alimentos. Ele se estende à percepção de que todos os preços nos últimos meses aumentaram de forma expressiva. Em 2024, o brasileiro não consegue comprar um veículo, comprar um imóvel, viajar com a família, nem sequer encher o carrinho no supermercado. A falta de confiança na gestão econômica do governo começa a mostrar seus efeitos. E o Brasil se encaminha a passos largos para a mesma trajetória da década passada, com inflação alta, queda da produção industrial, volta do desemprego e PIB minguando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente para vocês. Eu vou pegar mais de um assunto e vou colocar em dois vídeos. Geralmente eu coloco só um assunto, né? Vou colocar dois assuntos, porque tem dois assuntos aqui que eu achei interessante, intrigante, engraçado, sei lá. Vindo do Barbudinho, sempre surpreendente, né? E agora ele mudou a estratégia. O homem está diferenciado, né? Mudou a estratégia, agora ele é paz e amor, agora ele é de Deus, ele é da fé. Está tentando levantar sua popularidade. Acredito que não vai dar certo, né? O povo vai ser enganado mais uma vez, será, gente? Porque ele falou que não iria enganar o povo mais uma vez. Está enganando, será que daqui a alguns anos o povo vai querer ser enganado de novo? Porque a picanha não chegou, o preço das coisas só aumentam. Vamos lá ver o vídeo. Bom, e depois de sucessivas pesquisas de opinião indicarem a queda na popularidade de Lula, o petista passou a adotar um discurso com mais acenos ao público evangélico nesta semana. Haverá também uma campanha regionalizada para mostrar as entregas do governo nos estados, chamada Fé no Brasil. Nos discursos em que tem adotado este novo tom, Lula recorre a palavras como milagre e fé, a menções a Deus e a lembrança da família humilde. Em ato em Pernambuco, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo contou 35 menções a termos religiosos. Eu quero perguntar se vocês acreditam em Deus. Eu queria perguntar se vocês acreditam em milagre. Vou contar dois milagres para vocês. O primeiro milagre, por ser um milagre por essa obra de Deus. Então, qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre, graças a Deus. Ô gente, esse é um milagre, é um milagre. Só pode acontecer esse milagre da fé de vocês. Por causa da fé, por causa da crença de vocês. Se vocês não tivessem fé, vocês votarem em mim, foi um ato de fé. Foi um ato de acreditar que o milagre estava para acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Porque Deus existe. O homem lá de cima. Outro milagre que nós estamos tentando fazer. E com a graça de Deus, e com o milagre da fé, eu sou o presidente que mais fina universidade nesse país. Porque esse é outro milagre. É o milagre da crença. A inteligência é um dom de Deus que a gente não pode acreditar. Porque Deus não é mentira. Deus é a verdade. E ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão, como eles usam todo santo dia. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Pode ficar certo que esse milagre será completo. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Ana, vou começar. Esse assunto com você ali no videozinho. Estava o contador ali. 35 menções a termos religiosos. Nesse discurso de 25 minutos de duração. 35 menções aí. Estava o contador. Será que tem dedo aí do marqueteiro nessa também, Ana? E ele falando que não ia usar o nome de Deus em vão. Ora, Paula, é muito fácil desmontar qualquer discurso do Lula. Essa nova estratégia, com certeza, vem de marqueteiro. Fé no Brasil é só mostrar para os evangélicos, para os católicos, para os cristãos no Brasil, que são muitos. O que Lula defende em relação ao aborto é só mostrar os vídeos dele defendendo abertamente o assassinato de bebês nos ventres de suas mães. Simples assim. Cristão não tem como defender aborto. Ah, eu gosto mais da política X da esquerda sobre economia. Tudo bem, mas a partir do momento que aquele político defende abertamente o aborto, como política de saúde pública, como Lula faz, fez e ainda faz, não tem mais. Então a oposição tem que repetir, sem parar, os vídeos em que ele defende o aborto. Ah, mas talvez ele tenha mudado. Aí mudou como? Se a recente nota do Ministério da Saúde em relação ao aborto promovia exatamente o aborto dentro das leis no Brasil até o último mês. Até o último mês de gestação. Então é isso que a oposição tem que fazer. Diante desse falatório aí de Deus, milagre, fé, passa um videozinho dele de um minuto, ele defendendo o aborto. E pergunta se mesmo diante daquilo o cristão vai continuar votando no Lula. E se ele disser que sim, a resposta é então o senhor não é cristão. A Ordem dos Advogados do Brasil pretende contestar no Supremo a decisão do ministro Alexandre de Moraes de multar em R$ 2 mil o advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Moraes alega que Faria repetiu em seus recursos pedidos que já haviam sido negados anteriormente. Uma das solicitações era para que o ex-deputado progredisse para o regime semiaberto. O pedido foi negado na última quarta-feira. No entanto, de acordo com o Procurador Nacional de Defesa de Prerrogativas, Alex Sarkis, todos os precedentes mencionados por Moraes são anteriores a uma lei sancionada no ano passado. A legislação eliminou a multa anteriormente prevista no Código Penal e atribuiu exclusivamente à OAB a competência de discutir a infração ética dos advogados. Adalberto Piotto, é esperada aí a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso aí do advogado que recebeu uma multa de R$ 2 mil por parte do ministro Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez que ele recebe uma multa por litigância de uma fé. Falamos sobre isso ontem, mas eu vou pegar aqui duas observações rápidas. Primeiramente, o Estado de Direito, eu estou falando só do mínimo de regras de qualquer país, eu não estou falando do Estado Democrático de Direitos. Aqui nós estamos falando só de regras, regras que estão ali. Anda tão machucado que qualquer sinal de melhora precisa ser comemorado. E essa melhora é essa intervenção que faz agora a Ordem dos Advogados do Brasil, que não exime a própria OAB de entender que ela tem sido omissa em todo esse processo há muito tempo. Não somente na defesa das prerrogativas dos advogados, pergunta para os advogados que estão defendendo lá os presos do dia 8, manifestações sem direito à manifestação oral ali, à sustentação oral. Faz-se exatamente ali a sustentação, que na verdade é tudo por escrito. Julga-se no plenário virtual um caso dessa tamanha gravidade, sem individualização de conduta, sem dar ao advogado o direito de consultar os autos, de ter tempo para poder manifestar-se ali. Isso tudo foi denunciado e a OAB, nesse percurso todo, não se mexeu. Então, mexe-se agora e parece, sim, diante do estado da situação que vivemos, é um sinal de melhora. Pequeno, mas ainda assim, convenhamos, né, levemente alviçareiro. Agora, tem uma outra questão. Falamos ontem sobre esse assunto aqui, litigância de má-fé, porque o advogado está buscando recurso. Ontem, o Augusto lembrou aqui de um vídeo do próprio ministro Gilmar Mendes, especificamente, em que ele parabenizava a defesa do Zanin, no caso do Lula. E olha aqui, o advogado Lula, hoje ministro do Supremo, incrível, né, o advogado Lula, hoje ministro do Supremo, olha que frase. Bom, isso é uma realidade. Vamos lá. O Zanin entrou com todos os recursos possíveis. Em nenhum momento a justiça, como convenhamos é justa, não alegou a litigância de má-fé do advogado. Ele vai buscar todos os argumentos. E é uma interpretação, a lei permite interpretação. Agora, a OAB está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes interpretou de forma equivocada o entendimento que ele teve para multar o advogado e alegar a litigância de má-fé por recursos de decisões já tomadas. Vamos lá. E o Supremo não vai responder sobre isso. Por que esta coisa aqui não é apenas o erro do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, como está alegando e mostrando a OAB? É o Supremo que estaria extrapolando todas as suas funções. Imagina o Supremo usando o entendimento errado e extemporâneo de uma lei para aplicar uma multa por um advogado que está apenas exercendo o direito. É exatamente isso que está acontecendo. Então, não é só o ministro que precisa refazer o entendimento dele. Eu penso que o Supremo precisa se manifestar. Nós estamos falando da última corte, aquela que tem o privilégio, ou sei lá o que, o direito de errar por último. Não, não pode. Desculpa, eu não gosto dessa frase. Acho um absurdo. Porque o erro pode ser corrigido. Neste caso, nós estamos falando da ordem dos advogados do Brasil, que está dizendo que houve uma interpretação errada da lei, que pune o advogado, dizendo que não é prerrogativa do ministro, da justiça, cabe ao AB, que o ministro do Supremo errou ao interpretar a lei. Não é pouca coisa. Pois é, Augusto Pioto fala que o Supremo precisa se manifestar, mas a OAB diz que vai contestar o Supremo. Quem vai responder? O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, nesse caso? Então, seria uma grande chance de o Luiz Roberto Barroso mostrar que se preocupa com a instituição. Ele poderia, mas nem precisa esperar nada. Adiante da manifestação da OAB, alguém com bom senso precisa aproveitar a chance de mostrar ao Moraes que tudo tem limite. Tudo tem limite. Até neste Brasil que eles criaram. Vamos lá. O Moraes, em todos os processos e inquéritos que correm no que ele próprio chama de sua vara criminal, o que é um absurdo, porque é uma corte constitucional, o Supremo, ele atua como vítima, detetive, delegado, promotor, juiz e julgador de recursos. Portanto, vejam como o Brasil está no avesso. Você, diante de uma decisão do Alexandre, você precisa encaminhar um recurso ao Alexandre. que, evidentemente, vai manter a decisão que acabou de tomar. Você, para recorrer nessa decisão, você tem que mandar outro recurso ao próprio Alexandre. Ele disse que isso é litigância de má-fé. Mas vai mandar para onde? Vai mandar para onde? Para a OAB? Vai recorrer a quem? A Deus, né? Como é que faz? Vai rezar pelo cliente? O Alexandre de Moraes está convidado a dizer... Porque, como evitar a litigância de má-fé, se por acaso isso é configurado, pelo reenvio de um recurso ao juiz que acumula todas as instâncias. Ele é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta instância, né? Se tiver o poder moderador também em mãos dele. Então, é o seguinte, já é muito cinismo do Alexandre de Moraes. Ou é manifestação de loucura ou é cinismo. Porque deu uma explicação. Agora, a OAB vem, parece que pedindo desculpas. Eu não gosto da OAB porque, de cara, não simpatizo com a direção da OAB nacional, seja qual for o presidente, porque a eleição é indireta. Começa por aí. Não gosto disso. E isso permite que eles não mostrem o rosto. De vez em quando aparece o nome do presidente, mas aí ele imediatamente diz que a decisão é colegiada, etc, etc. A OAB precisa recuperar um pouco de coragem. Mínima. E que falta que faz um sobral pinto, né? Que falta que faz? Mas avô do Guilherme Fiúza, aliás. Está fora da internet há muito tempo. Por decisão do Moraes. O sombral pinto escrevia cartas compulsivamente e maravilhosamente. Sozinho ele faria o que não fazem. Os covardes que comandam a OAB e os cínicos que ficam em silêncio diante de uma evidente irregularidade que tem cara de ditadura. Alexandre, quero te ouvir também. O que a gente pode esperar aí dessa iniciativa da OAB em contestar a multa que foi arbitrada pelo ministro Alexandre de Moraes, pela segunda vez ao advogado do ex-deputado Daniel Silveira. Só a multa e não o procedimento, né? Só a multa e não o absurdo que é um homem só em fechar todos esses papéis, como tem feito o Alexandre. Pois é, é o que o Augusto falou, né? A OAB se manifesta de vez em quando para dizer que está se manifestando, que não está dormindo. Mas ela já deve estar ensurdecida ao ouvir as vozes dos advogados que reclamam da falta do direito da ampla defesa para os seus clientes, para os seus pacientes. É uma queixa generalizada de advogados. Já a OAB não ouve isso. E é como o Augusto falou, a OAB no topo não é democrática. Ela é democrática nos estados. A OAB de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, é eleição direta. Agora depois se reúne lá e prevalece, quase sempre prevalece o maior número de estados com o mesmo número de votos. E escolhe uma direção nacional para a OAB. E a OAB está calada. É o direito da ampla defesa que a gente vê. Houve dos advogados que tentam, não têm acesso ao processo, ao inquérito. Não conseguem defender seu cliente de viva voz. Bom pessoal, é isso aí, né? Para eles chegarem ao ponto de apelar a Deus, é porque o desespero está grande e sabe que a única forma de queda seria essa, né pessoal? É o... A baixa popularidade levaria com toda certeza o Barbudinho à queda. Toda certeza. Pode ter certeza disso daí. E os próprios aliados o abandonariam, né? Porque os aliados não iriam querer se ligar a uma pessoa fraca. Porque a baixa popularidade hoje em dia significa força ou não força, né? A internet hoje, a informação hoje é uma arma muito poderosa, mas muito poderosa mesmo. Se não for a arma mais poderosa que a gente tem hoje em dia, né? É usada, quando usada da maneira correta, pode salvar vidas, pode mudar muitas coisas no Brasil e no mundo, né? Olha o que o Barbudinho está trazendo de informação aí. Dizendo que morreu mais de 12 milhões de pessoas em Israel. Cara, mentiroso, gente. Como que pode mentir desse jeito? Descaradamente, né? Mal vai ter esse tanto de pessoas lá. Aí ele vem e fala que só de criança morreu 12 milhões. 12 milhões e 300 mil. Cite números, não pode citar números, número redondo, né? Porque quando você cita número quebrado, isso aí é uma estratégia usada há muito tempo, né? Não citar o número quebrado, não citar o número redondo, cita o número quebrado. 12 milhões e 300 e 33. Se ele falasse isso daí, então aí o povo ia entrar em loucura, em delírio, né? Porque eles amam a mentira e agora apelou a Deus. Mas Deus está vendo, né? Deus está vendo o que o Barbudinho aí está fazendo, o que o ministro lá também está fazendo, né? Seguranças retiram cartazes de manifestantes que protestavam durante evento com Lula no Ceará. Ah, está lá em evento, né? O evento que ele foi lá, vocês viram aí no vídeo mais cedo, né, pessoal? Quem não viu, eu recomendo aí assistir o vídeo de mais cedo. Aonde marcou um evento para ele lá, colocaram barricadas e tudo mais, esperando a multidão. Aconteceu que não tinha ninguém. Só estavam os aliados, aquelas pessoas que são obrigadas aí. Mas de resto, não tinha ninguém para ouvir ele contar suas mentiras, né? É complicado. Inusitado, irmãos travam duelos em pré-candidatura à prefeitura de Cidade de Sergipe. Legal. Próprios irmãos. Aí um pode ajudar o outro, sei lá, de alguma forma, né? Em queda, pesquisa mostra declínio de Lula no Nordeste. Vixe, aí um dos motivos do desespero, né? É isso aí, ó. Um dos motivos do desespero. Se no lugar que ele sempre vence, está desse jeito aqui, que na hora das pesquisas, aí isso aqui vai contar. Porque não vai ser só uma plataforma de pesquisa, vai ser várias, né? Aí a gente vai ver quem vai ser quem aí, né? Nessa briga aí pela próxima candidatura. E a tendência é ele cair mais, a não ser que ele injete muito dinheiro para que isso não aconteça, né? O que já está programado para ser feito. Bom, pessoal, fico por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Se você ainda não deixou o like e não comentou, aproveita agora o finalzinho do vídeo.